Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, Meus claros sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sou de todos, é o Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sou de todos, é o Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, Meus claros sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sou de todos, é o Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sou de todos, é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.